A paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geidia e estou aqui mais uma vez com vocês para comentar a lição dos juniores. Hoje a gente está iniciando um novo trimestre, com a faixa etária de 9 e 10 anos. Então sejam muito bem-vindos a mais um trimestre abençoado para a glória de Deus. O nosso trimestre hoje vai falar sobre alguns homens e mulheres que Deus separou, homens e mulher, que foi apenas uma mulher juíza, que Deus separou para estar julgando o povo de Israel, um período ali depois da morte de Josué, até o primeiro rei de Israel, antes de ele ser ungido, o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel quem foi? Muito bem, foi Saul, o primeiro rei de Israel. Então a gente vai falar aí sobre esse intervalo, tá? Que é o tema da nossa lição, o tema do nosso trimestre, né? Que é o tempo dos juízes, juniores, faixa etária, 9 e 10 anos. Hoje, o título da nossa lição de hoje é a desobediência do povo de Deus. Como eu falei, a gente está iniciando um novo trimestre, então seja muito bem-vindo a ele. Está aqui, ó, o nosso painelzinho de sejam bem-vindos, tá? Com muito amor. Receba os seus alunos com muito amor, tá? Com muito carinho, com festa, tá? Para que eles se sintam muito bem recebidos. Isso aqui é uma dica, né? Que a nossa lição, ela dá. Sempre receber os seus alunos, né? Com muita alegria, tá? E se possível, fazer um cartazinho, como esse aqui, ó. É cartolina normal, tá? E aqui, eu imprimi essas letras e botei esses emojis aqui, que é algo que eles têm mais contato, né? Então, receba-os com muita alegria, tá? Que eles se sintam muito bem-vindos. Para que as próximas aulas, eles estejam aqui conosco, assim como vocês, tá? Espero que vocês estejam aqui nas demais aulas desse trimestre tão abençoado. Hoje a gente vai tratar um assunto muito importante, mas antes de a gente entrar no tema da nossa lição em si, eu trouxe aqui para vocês um quadrozinho. Na verdade, é um visualzinho, tá? Que é o semáforo. A gente vai construir agora. Que é o semáforo, que você pode usar tanto para comportamento, quanto para emoções, né? Quando a gente sabe que os alunos, eles são muito, às vezes, estão um pouquinho agitados. E aí, você pode usar isso nesse semáforo de comportamento. Aqui, ó, é cartolina guache preta, tá bom? Aqui está no tamanho de três quadradinhos retângulos desse, está numa cartolina guache. Aqui, eu cortei três círculos, ó, nas cores do semáforo, tá vendo? Atrás, eu coloquei isopor, retalho de isopor que eu tinha em casa mesmo, tá? E botei uma fitinha dupla face aqui, só para a gente colar aqui na hora. E aí, deixa eu tirar a fitinha aqui, para mostrar para vocês como vai ficar. Opa! Deixa eu colar o verde, o vermelho, e aqui eu vou colar o amarelo. Pronto. E vai ficar assim, ó, tá vendo? E aqui, você pode tratar com eles o comportamento. Mas como é que eu vou tratar, né, esse comportamento? Aqui, eu peguei alguns pegadores, ó, tá vendo? Prendedor de roupa mesmo, aqui. Coloquei o nome dos meus alunos de hoje, tá aqui, ó, Silas, Eduardo, Kézia, Ingrid e Débora. Então, você vai ver, por exemplo, é, deixa eu ver, Eduardo. Eduardo, Eduardo, quando o Eduardo chegar, o nome dele vai estar aqui, ó. Viu que segurou aqui, tá vendo? Pegador ficou aqui no círculo verde. Você sempre vai receber seus alunos com os pegadores, com os nomes deles, tá? No círculo verde. No decorrer da aula, se você ver que a criança está um pouquinho agitada, Eduardo, ó, atenção, tá? Ó, você tem que prestar um pouquinho mais de atenção na aula. E isso você vai trabalhando o comportamento do aluno na aula, tá bom? Outra forma de você utilizar esse semáforo é aquela dinâmica que a gente já faz. Que é, como foi sua semana? E aí, o aluno vai dizer, ah, foi muito boa, tia. Então, ó, foi muito verde, ó, muito legal minha semana. Eu saí com o meu pai, eu saí com a minha mãe, eu fui no shopping. Tia, ó, minha semana hoje, essa semana não foi muito legal, não, tia. Tá meio amarelado, tá? E, geralmente, em semana de provas deles, ele sempre diz que foi muito ruim. Então, ele vai dizer assim, tia, ó, minha semana tá vermelha, tá? Não foi muito legal. Então, é uma forma de você trabalhar com a sua criança, né, com o seu aluno, as emoções dele durante a semana. E aqui, como eu falei, né, um visual bem, bem simples. Você pode estar deixando lá colado na parede da sua sala, tá? E, com certeza, vai chamar muita atenção deles. E a dinâmica vai ser bem legal. Tanto na questão do comportamento, que você vai poder estar tratando as cores aqui, né? Ó, não pode chegar no vermelho, hein? Ó, se elas se comportam, ó, você não pode chegar no vermelho. Quanto a questão da emoção aí durante a semana deles, né? Outra coisa que eu trouxe aqui pra vocês hoje, também é muito simples, cartolina guache, ó, tá vendo? Escolhi uma cor que eu já tenho em casa mesmo, e aí fica a seu critério. Coloquei aqui o nome Cheguei. Eu chamo esse quadro de Cheguei. Por quê? Porque a nossa lição, ela já tem uma dinâmica de frequência, tá? Que consiste em você pegar um pedacinho. Você vê, na lição do aluno, ele tem um pedacinho aqui que você recorta durante a sua aula e cola numa folha que já tem na lição deles, né? Pra controlar a frequência dele. Mas, também, é muito interessante que você tenha isso aqui na sala de aula. Porque aí, quando o aluno chega... Tia, ó, cheguei, hein? Cheguei, cadê o meu papelzinho? E aí, você vai pegar... Como a gente tá falando de juízes, eu acredito... Ó, ficou bem pequenininho, não sei se vai dar pra ver, mas a gente... Eu vou estar disponibilizando, iremos estar disponibilizando esse material na descrição do link, tá? Que é uma folha dessa aqui, ó, cheinha desses martelinhos. Que você vai estar registrando a frequência do seu aluno com esse papelzinho aqui, tá? Uma folha 4 dá pra fazer pra 4 alunos o trimestre inteiro. Ou seja, se os seus 4 alunos... Você tiver 4 alunos, você imprimir uma folha dessa e dá pro trimestre inteiro. E aí, você vai ver quantos você vai precisar de acordo com a quantidade de alunos que você tem. E aí, ó... Eu fiz aqui... Eu fiz aqui um... Em papel adesivo, tá? Eu imprimi em papel adesivo. E quando o seu aluno chegar, ou você pega, você mesmo pega e vai lá e cola. Ou você... Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Ou você mesmo pega e cola. Vai lá e cola. Ou então, você pode... Quando o aluno chegar... A Silas chegou. Vai lá, Silas, pega teu papelzinho. É... Ingrid, você chegou. Pronto. Pega lá seu papelzinho. Então, ele vai pegar lá e vai colar no nome dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Então, primeiro domingo, Silas tá presente. Deu pra entender? Vamos lá de novo. Deixa eu ver. Abraão hoje faltou. Abraão não ganhou. Não tava. Então, ele não vai receber o... A presença dele do dia. Abraão... Faltou a primeira aula. Mas Ingrid veio. Então, aqui, ó... Vou colocar o selo de Ingrid, tá? Vocês podem também estar fazendo eles gradeados. Porque dá pra você... Dá pra você saber qual foi a lição, por exemplo, que Abraão faltou. Abraão faltou a primeira. Então, dá pra você gradear aqui e controlar a frequência dos seus alunos de acordo com o número da lição, tá? Você pode botar numa vasilhinha assim, ó. Uma caixinha qualquer que você tem, ó. Deixa lá disponível pra eles. E eles mesmos podem ir lá buscar. E isso, gente, vocês não tem noção do quanto isso anima os meninos. Tia, cheguei. Eu quero meu papelzinho. E eles já vão lá. Isso vai criando uma... Uma frequência... É assídua nos alunos, né? Eles não vão querer faltar. Por quê? Porque eles vão querer colocar lá o selo dele no quadro que vai estar coladinho lá na parede. Tá bom? E aí, o objetivo da nossa lição de hoje, como eu falei, o título é a desobediência do povo de Deus. E o nosso objetivo hoje é detalhar o período em que Israel se afastou de Deus após a morte de Josué. A gente sabe que Josué, né? Ele foi... Ele veio depois de Moisés. Depois que Moisés morre, Deus levanta Josué, né? Pra conduzir o povo à terra prometida, né? Tem aquela parte lá, né? Que eles derrubam o muro de Jericó e tal. Mas quando Josué, ele morre, vem uma nova geração que... Não havia presenciado, né? Aqui todas as maravilhas que Deus tinha feito lá no Egito, no deserto, né? Tanto... Desde lá do Egito, na verdade, né? Veio toda aquela questão. As pragas, atravessou o mar, pés enxuto. E Deus, ele manda água brotar da rocha, manda água da rocha, né? Moisés toca na água, toca na rocha, sai água. Deus, ele manda maná. Deus, ele manda coluna de nuvem pra o povo não receber o sol, né? Que era escaldante no deserto. Deus, ele manda coluna de fogo pra que o povo, ele não morresse de frio no deserto, né? E que iluminasse o seu caminho. Então, entrou, depois que Josué morre, entrou uma nova geração que não havia presenciado nada disso. E aí, eles se afastaram daquilo que Deus, ele realmente queria. Então, é isso que você vai tratar com os seus alunos nessa semana, tá? E aí, o nosso memorizando, tá lá em Naum, o capítulo 1 e o versículo 7, que diz assim. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Como eu sempre falo aqui, já é, o meu lema é, antes de qualquer coisa, antes de você ler na sua lição ou em algum visual, leia o versículo na sua Bíblia. Como são crianças já maiorzinhas, eles também sabem, já sabem ler, né? E você pode também estar escalando algum aluno pra estar lendo ou memorizando naquele domingo, tá? Por quê? A criança, ela precisa entender que aquele versículo, aquela frase que você tá lendo ali, não vem de qualquer lugar. Vem da palavra de Deus, que não é algo que você inventou, que veio assim na mente, não. Tá vindo da palavra de Deus. Então, sempre, 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 sempre. É essencial que você leia primeiro na sua Bíblia, tá bom? E depois, você passa para um visual, que também é muito importante, porque as crianças, criança é muito visual, tem que ter cor, tem que ter coisa diferente, né? Então, eu trouxe aqui pra vocês esse cartaz também, ó, simples. É uma cartolina guache, normal. Na verdade, aqui tem a metade, né, é uma cartolina guache. E aí, eu imprimi esses, o memorizando, tá? Cortei em pedacinhos, tá? Cortei em pedacinhos e colei aqui. E aqui, você vai tratando com o seu aluno. Como é memorizando? Vamos ler comigo. O Senhor Deus é bom, em tempos difíceis, ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Na 1, 1 e 7. Também é muito importante que você não esqueça de colocar referência bíblica, tá? Eles precisam saber que aquilo ali tá vindo da palavra de Deus, tá? Então, sempre coloca a referência bíblica. E aí, o que é que você vai fazer agora? Vamos ler? Já leu a primeira vez. E agora, você vai tirar um desses aqui, ó, uma palavrinha dessa. Vamos lá, vamos ler novamente. E vai fazer com que eles virem lendo de acordo com as palavras que estão aqui. Vai chegar um momento que não vai ter nenhum papelzinho desse aqui. Mas eles vão saber qual é o memorizando. E aí, você continua lendo. O Senhor Deus é bom. E assim sucessivamente. Até não restar nenhuma palavra aqui. Mas as crianças, elas vão ter memorizado esse versículo, que é muito importante. Mas, muito além de memorizar, elas precisam também entender o que é que aquele versículo ele quer dizer, tá? O povo, ele, enquanto Josué tava vivo, o povo era extremamente obediente. Então, ó, o nosso versículo diz assim. O Senhor Deus, ele é bom. O Senhor Deus é bom em todo tempo, tá? Em tempos difíceis, ele salva o seu povo. Mas, pra ele salvar o povo, o povo precisa ser obediente. Então, era isso que tava acontecendo após a morte de Josué. Então, você precisa explicar pra seus alunos o que é que aquele versículo quer dizer. Porque não adianta só ele memorizar. Ele memorizar é bom? É. Mas, muito mais que memorizar, ele precisa saber aplicar aquele versículo. Ele precisa saber o que é que o versículo ele tá querendo dizer, tá bom? Então, Deus, ele quer que o seu povo, ele seja obediente. Quando o povo, ele é obediente, a proteção e o cuidado de Deus, ele tá ali. Tá disponível pra qualquer um, tá? Mas, aí, Deus, ele quer, né? Que nós sejamos obedientes a ele. E é assim que a gente vai ter sempre a proteção, tá? E o cuidado de Deus. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela sua participação hoje, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe. Comente, que é muito bom pra gente isso, tá? É um feedback que a gente tem, tá? E saber que vocês estão gostando, o que vocês estão gostando ou não, pra que a gente possa sempre estar se aperfeiçoando. Deus abençoe você, Deus abençoe os seus alunos. Que vocês tenham a aula, um trimestre abençoado. Pra glória de Deus, fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX. E em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba iadalp.org.br Celular 819 8883 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. E você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Legenda por Sônia Ruberti